Dá para você entender o que é o Brasil? Espera aí, com todo respeito a você. Você pode pensar Paraguai, Bolívia, Angola, você pode pensar um montanho. O Brasil é o país conhecido como fazendão. Nós garantimos a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós estamos chegando a 8 bilhões de habitantes agora no mundo. Nós temos riquezas minerais incalculáveis. Muitos países já esgotaram essas suas reservas. Nós temos terras agricultáveis que nenhum país tem nessa dimensão e com esse clima que temos aqui. Imagine uma aliança do Brasil com um país mais de esquerda, com potencial bélico nuclear grande. Esses dois países dominam o mundo. Você sabe o que estou falando, não quero entrar em detalhes aqui. Por recurso. Então, tem muita gente aqui interessada em dominar o Brasil. Então, o americano não tem essa ideia expansionista, porque se tivesse, teria entrado em vários locais. Quem está dentro da Venezuela? Alguns países estão lá dentro da Venezuela. Então, por quê? Porque é o país mais rico do mundo em petróleo. Ninguém vai botar tropa, investir, mandar gente para lá, tropa para lá, se não tiver outros interesses. E no Brasil existe interesse. Para alguns, eu acho que, havendo um clima de instabilidade no Brasil, assim como outros países que entram na Venezuela, vão entrar no Brasil também. E algumas pessoas que abusam jogando fora das quatro linhas sabem disso. E eu tenho que ter aí o sangue frio para conduzir o Brasil dentro da normalidade. E eu desafio a qualquer um dizer qual país economicamente está melhor que o Brasil no mundo nesse momento. Pós-pandemia, que praticamente acabou, né? A gente vai ter que conviver com o vírus agora, uma letalidade um pouco menor. Com um conflito lá fora, a 10 mil quilômetros de distância, que mexeu com a economia do mundo todo, que ameaça a Europa de fome. Exato. A própria teve presente há três meses no meu gabinete, e a senhora a presidente da Organização Mundial do Comércio. E ela, uma conversa de uma hora mais ou menos, e quando ela saiu de lá, alguns dias depois, ela declarou, o mundo sem o Brasil passa fome. E é verdade. Então, o interesse de dominar um país como esse é enorme. Como tem certos países pelo mundo, que aos poucos não estão sendo recolonizados, estão sendo dominados. Países ricos, obviamente. Países que não têm nada, serve para você botar uma base militar lá, mas nada além disso. Mas cada vez mais, dada a tecnologia, o mundo vai ficando menor.